Boa noite tio Chico, estou mudando de moto agora, mudando para moto agora na realidade, ele está mudando para moto, estou pensando em comprar a Hunter 350 como primeira moto, mas tem um pouco de receio, vem pensamentos de se errar a marcha as pessoas vão reparar etc, e ele está com receio de ser alvo de, ele está preocupado com a opinião dos outros, ele diz aqui, olha lá o menino que não sabe nem andar de Hunter, Daniel, a primeira coisa que você tem que se preocupar é não se preocupar com os outros, você tem que se preocupar com isso, se preocupe e não se preocupar com a opinião dos outros, porque você acaba se tornando um idiota, quem se preocupa com a opinião dos outros é o idiota, eu não quero que você seja um idiota, então olha para frente, não olhe para o lado, e olhe para frente, não se preocupe com o que os outros pensam de você, se você não sabe andar de moto, é no momento inicial, é esse primeiro momento que você não sabe, mas daqui a pouco tempo você, um ano, você vai saber andar de moto, e aí você se imagina, se você deixar de fazer uma coisa porque alguém vai falar que você não sabe passar marcha, ou que você está vacilando, ou que você é bobão lá no trânsito, deixa pensar pô, tem gente que se preocupa porque está andando com jaqueta, e os caras, ah, o trouxa aí parece um robô de jaqueta, ah, o cara ali todo paramentado, parecendo uma Barbie, em cima da moto, com capacete, luvinha, bota, jaqueta, e eu não me preocupo com isso não, todo dia eu saio, bota, calça, jaqueta, luva, eu faço isso porque eu sei que eu já me ferrei, no dia que eu não usei, então, todo dia eu saio, tipo uma Barbie, se alguém passar na rua e falar assim, ha, 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 oh Barbie ali de, de capacete, luva, jaqueta, dane-se, não me importa, Aqui no meu canal Eu não me importo com o que vocês acham do que eu penso Eu não me importo com o que as pessoas acham da minha opinião Eu não me importo com absolutamente nada A minha vida é regida em não me importar com o que os outros pensam Do que eu falo, do que eu penso ou do que eu faço Eu faço o que eu acho que é certo Seguindo lei, seguindo regra, seguindo os preceitos do que é certo A reta não faz curva Respeitando o outro que me respeita Quem não me respeita, eu desrespeito também Dentro da lei Mas de resto, se alguém falar assim Haha, você tem um nariz grande E daí? Isso aqui não é concurso de beleza? Ah, o cara é gordo Qual a diferença que isso faz na sua vida e na minha? Nada, tá? A sua vida faz alguma diferença em ser gordo, magro Feio, bonito Haha, ele anda todo Não sabe passar marcha Porra, Daniel Não se importe com os outros não, rapaz Segue sua vida, compra a moto Recomendo a Hunter 350 como primeira moto Ela é mais pesada, mas é massa, cara É uma delícia Esse motor 350 com 20 cavalos É uma delícia pra rodar na cidade Não é moto pra rodar na rodovia Tá? Ela é fraca Mas pra rodar na cidade é maravilhosa Então não se preocupe com o que os outros pensam de você Preocupe sem não se preocupar com o que os outros pensam de você Senão você vai ser um idiota Inclusive é uma das coisas que eu vou falar pros meus filhos Meus filhos não tem idade pra essas coisas, né? Meu filho João já tá começando a ter algumas consciências A consciência de algumas coisas Que eu já tenho que começar a orientar a esse pensamento A não se preocupar com os outros Mas ele só tem 11 anos Mas já tá começando a ter essa percepção das coisas, né? E já é um pré-adolescente Mas minha filha Laura não Até porque minha filha Laura Se eu começar a ensinar as coisas Ela já vai pior E já manda todo mundo pra... Ela não fala palavrão Ela fala pra dizer que ela não pode falar palavrão Ela fala pra pai Não pode falar isso, 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 isso Ela fala todos os palavrões Não pode Ela é Não pode Então ela sabe Tá capaz da menina mandar todo mundo pro inferno Porque aí a pegada de minha filha é outra Mas João João é mais pacífico Mas já tá na hora de eu começar a orientar João nessa pegada Então eu tô te orientando aqui como um tio, tá, Daniel? Não coma pilha de ninguém, não Faz o que é certo Se você tá vendo que é certo A curva não faz reta Né? E a reta não faz curva No caso a curva não pode fazer reta Mas no caso da reta Não faz curva Que é o que é certo Segue o que é certo, Fih Vai lá E compra equipamento de proteção Não fique se preocupando se o povo vai achar você um Zé, não Vai lá Compra a moto que Que vai ser segura pra você Que a Hunter é legal Tá bom? Não se preocupe com isso, não Isso serve pra tudo na sua vida, tá? Se você tem um penteado diferente Se você tem uma opção É... Uma opção sexual diferente Se você... Diferente que eu digo Das pessoas que lhe circundam Lhe rodeiam Se você tem um gosto musical diferente Se você gosta de pintar o cabelo de azul Mesmo que eu ache coisa de idiota É... Dane-se, velho Pinto o cabelo de azul Se você gosta de se vestir diferente Se você tem um gosto de comida diferente É o problema seu Ninguém tem que se meter com isso Entendeu? Agora, a partir do momento que você prejudica outras pessoas Com alguma coisa da sua decisão Aí você não pode entrar na semana do coleguinha Ou do familiar Então não é bem assim Então é preciso também pra não parecer Ah, faça o que você quer Não é assim não Você começa a atrapalhar quando você invade a semana do outro A vida do outro Tipo, cada um tem sua zona aqui Tipo, eu tenho a minha aqui Se o meu gosto não tá atrapalhando ninguém Tá tudo certo As minhas opções Minhas escolhas Né? Seja andar numa moto Passar errado uma marcha Que isso é no início, tá, Daniel? Você vai passar errado Você vai cometer uns pequenos deslizes Isso é só no começo Moto Você vai aprender Você vai ser mestre, cara Ah, com a prática você vai ser mestre Quem dirige carro Quem dirige moto Quem faz coisas que com a prática Você vai ter perfeição Tá tudo certo Mas isso serve também Porque eu percebo que isso, Daniel Essa sua pergunta Pode levar a outras coisas Assim Você pode ter uma personalidade De se preocupar muito Com o que as pessoas pensam Isso pode se aplicar a outras pessoas também aqui Então acabo mandando a mensagem pra geral Pra que vocês não se preocupem Com o que os outros acham da vida de vocês A partir do momento que vocês não afetam a vida dos seus Das pessoas que você convive Ou do seu vizinho Ou do coleguinha Do colega de trabalho Pai, mãe Esposo, esposa Filhos, filhas Parentes Cônjuges Não tá atrapalhando a vida? Tá tudo certo Tem opção diferente sexual? Tá tudo certo Tem menino que gosta de menino Menina que gosta de menina Menino que gosta de árvore Tem uns caboclo que gosta de abraçar a árvore Tem uns meninos que gosta de abraçar a árvore Tem gente que gosta de ET Tem gente que gosta de boneca Boneca mesmo Tem gente que gosta de holograma Tá tudo certo Tem gente que prefere ficar sozinho Também acho massa Tá tudo certo Não tá atrapalhando ninguém Né? Tem gente que gosta de se pintar todo De tatuar a cara Tá tudo certo É a vida de cada um Tem gente que gosta de pintar o cabelo de azul Eu acho ridículo O que que eu tenho a ver com isso? Nada Tá na cabeça do caboclo Tá pintando o cabelo de azul Tem gente que gosta De ficar se metendo na vida dos outros Deixa lá Deixa se meter sozinho A partir do momento que ele tenta se meter na vida dos outros Por exemplo Tem um monte de gente que quer se meter na minha vida Dizer que eu tô errado Que eu tô certo Eu não ligo Eu não me preocupo Essas pessoas não me afetam Eu nem sei Quais são as pessoas que falam mal de mim Ou que tentam se meter na minha vida Porque eu não ligo Elas não afetam a minha vida Então tá tudo certo Deixa eu falar Deixa eu fazer Não tá afetando a minha vida A partir do momento Que uma pessoa Afeta a vida do outro Ou acusando de uma coisa Ou prejudicando fisicamente Ou se você Com a sua decisão de vida Você começa a atrapalhar Outras pessoas Aí tá errado Porque aí você tá deixando de se Você tá saindo da sua Da sua vida E entrando na vida do outro Mas enquanto não tá atrapalhando a vida de ninguém Tá tudo certo E esse é o maior problema hoje das pessoas É não respeitar a opinião do outro Não respeita Não tá sabendo respeitar a opinião Não tá sabendo respeitar Pode ser ideologia política Ideologia de qualquer coisa Opção sexual Opção E eu digo sexual Pode gostar de ET De árvore De gente Gente que tem Um estilo de vida diferente Que não tá atrapalhando ninguém E as pessoas não aceitam isso As pessoas querem todo mundo na mesma caixa E esse é um problema Que já existe Daí de sempre Mas tem se agravado Com a polarização Não tá falando só polarização política não É polarização de tudo Tio Chico Você descambou pra um assunto Nada a ver Tem tudo a ver Com o que o Daniel Perguntou Porque eu acabo conseguindo Mandar mensagem Pra muitos jovens Pra muitas pessoas Que se preocupam muito Com o que os outros pensam Entendeu? Então eu consigo Acabo Mandando mensagem pra geral Pra dizer Não se preocupem Com o que os outros pensam De você A partir do momento Que você tá vivendo sua vida Não tá atrapalhando ninguém Não tá cometendo um crime Não tá errando Tá seguindo a reta Que não faz curva Tá tudo certo Tá? Faz aí o teu Tá, Daniel? Estude aí Motociclismo Pratique O estudo que eu falo É a prática Vai na Hunter Você tá certinho, cara Não se preocupe não Você vai errar no início Mas depois você vai ficar fera Querem me cancelar Bombói de marca O pequeno exército no celular Mas se tem um problema Sabem bem quem chamar Querem me derrubar Sem olhar pra trás Indo beber na água do conhecimento No lago da internet Hoje pede da paz Eu não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Falam sem pensar Quando sua luz ao passar Quando aquela marca te abandonar Ah, vai sim Adivinha quem você vai chamar Deixa falar Vou te abandonar Deixa tentar Eu nem cancelar Eu sigo tua razão Se fiz ou fora da faixa Vai ter que aguentar Eu não vou parar Não vou me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Você vai aguentar Você vai aguentar Eu não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Falam sem pensar Quando sua luz ao passar Quando aquela marca te abandonar Vai sim Vai sim Não vou parar Não vão me calar Quando passar o tempo A verdade surgirá Você vai aguentar Você vai aguentar Se você vai aguentar Você vai aguentar E eu não vai aguentar Se diz Obrigado.